Pesca Dinâmica na TV, oferecimento Búfalo, nesta marca você pode confiar. Empresa 100% Brasil, Roby Pesca, pediu, chegou. Acesse pesca.com.br Olá, tudo bem? Está começando agora o programa de pesca mais feliz da televisão brasileira. E falar em felicidade, gente, nós estamos aqui na represa Sérgio Motta. Vamos procurar pescar os grandes azulões, porque aqui sempre foi palco e cenário dos Tucunareses Azuis. Daqui a pouco vocês conhecerão todos os amigos que estão nos acompanhando nessa pescaria. Fica aqui conosco. O programa para variar hoje vai ser o bicho. Está aqui o bicho. O Antônio pegou o primeiro. Oh, bom Tucuna. Primeiro peixe da pescaria. Quem pegou foi o Antônio da Sunfish Luris. Olha aí, parabéns Antônio. Está aqui o bicho. Será que é amarelo? O sapo cantou no meio da taboa Pego minha traia e desço para a lagoa Vou pescar de vara em cima da canoa Um rádio de pilha para ouvir moda boa Só isso que eu quero ficar o tempo a tua Que monstro de azulão, cara Pegou para o fora Olha o tamanho do bicho Essa não escapa mais tarde Que lindo Ó, louco Com a isca suspende Vamos pegar o bicho com o alicate aqui Para ser o primeiro peixe da pescaria Olha, está bom demais, hein? Olha que lindo Lindo azulão Vai para fora Vai para fora Isca Hitchcock matando a pau Sempre gostei dessa isca aqui, tá? Vamos andar para a vida que já ficou um bom tempo fora da água Ó, sempre você Vamos lá, pequenininho, né? E eu peguei esse maior azulão Mas tem tucunaré maior ainda para vocês Por essa razão, não saia daí para nada Na beira do rio acampar Muito peixe vou fisgar Pirarara, mandiba, agricara Pira do dourado, cachara Piraputanga, piapara, piraíba Piraputanga,ربa Meter no uruguinho Olha que medo Aqui é um bicho Bistõe a os municípios Aqui é um bicho Olha que tucunau gente Olha lá Olha o caroçudo Galo Música checkout Olha, o Miquel vai me ajudar, vou contar a história para vocês. Tá, aqui o monstro. Nós paramos para almoçar. Daí, eu estava testando umas iscas da minha patrocinadora, umas iscas novas, hein? E eu arremessei a isca, esse bicho veio atrás. Automaticamente, coloquei a isca Hitchcock. Olha o tamanho do monstro que eu peguei aqui, gente. Vou tirar aqui devagarzinho, para mostrar para vocês com isca e tudo. Esse é o maior que eu tenho. Falei para vocês que hoje o programa seria dos grandes tucunaré azuis. Sem brincadeira, gente. Esse tucunaré, na minha opinião, é o mais briguento de todos. Já pesquei o açu, já pesquei o borboleta, mas para brigar que nem esse bicho, não tem. Então está aqui, da praia, vai para a foto. Aproveite o bicho na água. Aqui, vocês vão ver que ele vai ficar mais azulzinho. Dá um oi para a câmera, né? Não, cara, você tem que ir para o outro lado. Aqui, olha. E aí, mundo, velho. Valeu, gente. Depois dessa, sabe o que nós vamos fazer? Vamos almoçar. E para vocês vai ser o nosso primeiro e breve intervalo de comerciais. Muito boa essa pescaria. Você estando com uma isca certa, trabalhando direitinho, você chega lá. Então, fique no nosso programa, que eu vou dar várias dicas de trabalho disso. Já antes de... Uma dica, ó. Se fosse aquele amicato de contenção normal, sabe o que aconteceria? Tchau. Essa não, essa flutua. Então, essa é um alicate fundamental. E agride menos o peixe, que ele não fura tanto a boca. Beleza? Já voltamos aí. Pesca dinâmica na TV. Oferecimento. Búfalo. Nesta marca, você pode confiar. Empresa 100% Brasil. Já está esfriando e é época de você pegar as anchovas. E para você pegar bastante anchovas, a Rob Pesca trouxe uma super novidade. Essa isca aqui, gente, a Slow Jig, é uma isca que está matando a pau. É pegadeira, assassino e imortal. Então, as grandes novidades para você sempre ter sucesso na pescaria, você encontra aqui na Rob Pesca. Vem aqui e já compra o seu Slow Jig. Vários modelos para você. Atenção, pescadores de Ponta Grossa e da região dos Campos Gerais. O Pesca Dinâmica fechou uma nova parceria com uma loja que é maravilhosa, onde você tem atendimento de pescador para pescador. Zé, o que você oferece aos seus clientes pescadores? Renan, aqui na Tiba de Pesca você encontra quase tudo o que tem para pescaria. Desde carretilhas, molinetes, varas, varas telescópicas, iscas artificiais e naturais, motos infláveis, todos os acessórios para pesca. Contamos também com o caiaque Caimã sem a pronta entrega. Ó, gente, com preços espetaculares. E você vai vir aqui, além de ter todos esses equipamentos, você vai ter um atendimento especializado. E a certeza dos melhores produtos, das melhores marcas e principalmente com os menores preços, né? Verdade, Renan. Nosso endereço aqui é Rua Teodoro Sampaio 595, entrada pela Rua Lateral, Vila Guaíra, Ponta Grossa, Paraná. O telefone é o 42-3301-6288, WhatsApp 42-99824-9899. Tiba de Pesca, essa loja é o bicho. Vem conhecer! Pesca Dinâmica, Pesca Dinâmica E agora a hora boa da pescaria. Como vocês viram antes do comercial, eu peguei um baita de um tucuna no barranco. E aqui está o Miqués, que é o guia de pesca, e o Danilo também, que é da pousada que nós estamos. E não estamos comendo peixe não, gente, porque aqui eles não pegam peixe da represa, que é o guia-pão deles, para matar e para comer. Lá na pousada eles estão criando peixe para isso. Peixe para consumo tem que ser peixe de cativeiro. Então aqui você come uma linguiçinha, uma carninha, um arroz e se delicia. Ok, pessoal? Estão servindo? Que pena que você não pode estar aqui comigo, mas é fácil. Depois você vai saber como pescar nesse local maravilhoso, ok? Top Dicas Pesca Dinâmica Então isso aqui é uma isca da San Fichilures, uma isca de barbela, um plug, né? E é uma isca suspensa ou suspende. Quando eu lanço a água, jogo na água, ela afunda até uma certa profundidade ou vai lentamente ao fundo. E para você trabalhar isso aí, é isso que é fácil. Estou com uma vara 20 libras, quase que semi-rápida. Você arremessa, caiu, daí você fecha, dá esses toquinhos. Ó, esse é o toque, ó. Uma vara muito dura já não vai pegar tão bem, viu? Tem que ser esse trabalho que eu estou executando aqui de ponta de vara. Poderia ser um pouquinho mais lenta. Ó, então arremessou, caiu, fecha, toque e recolhimento, toque e recolhimento. Ele está pegando mais manhoso hoje, ele não está vindo um recolhimento contínuo com velocidade. Então você vai arremessando ao lado das estruturas e vai dando esses toques de ponta de vara e recolhimento. Claro, corre o risco de enroscar, né? Então eu vou pedir para o Diguinho ir na mão aqui para mostrar como que eu trabalho o jogo de pulso, ó. Ó, gente, eu vejo muita gente trabalhar isso, que eles fazem assim, ó. Não precisa, é só, olha aqui, ó. O indicativo que você arremessa, você só dá um toque com a ponta do dedo aqui, ó. Aqui que é o toque e recolhimento. Então é só jogo de pulso. Eu vou mostrar para vocês como eu arremesso. Olha como eu faço para arremessar. Indicativo para frente, deixa o pulso solto, ó. O pulso solto e arremesso. Caiu, eu só ponho a mão um pouquinho para frente e também deixo o pulso solto. Imagine que você tem um eixo aqui, ó, no pistol grip. Só faça esse movimento, ó. Só o dedo e o pulso. Não precisa se matar e trabalhar, trabalhar com o braço. É só o pulso. Assim que ele está pegando. E na hora da pancada, daí, te segura, hein? Porque a pancada é grande. Então esse é o trabalho que você executa para esse tipo de isca suspensa, de barbela, até mesmo as meia-água, né? E às vezes, o tucunarela, ele trabalha com... Ele quer mais velocidade, ó. Se eu trabalhar assim, também, arrisca pegar. Mas eu descobri que ele está mais manhoso. Ele está pegando lento hoje. Vamos ver se no final da tarde a gente mostra para vocês alguns ataques cinematográficos na superfície. Com iscas jumping bait, stick e outras mais, né? Mas, por enquanto, está aceitando embaixo. Legal da pesca de tucunarela é pegar os ataques, né? Mas nem sempre ele está pegando em cima. É devido à inversão térmica, cor da água, vento, né? Então, ele afunda um pouquinho. Estão entenderam o trabalho de isca? Dessa isca Hitchcock. Uma isca suspending ou suspensa. Ah, está aqui o bicho. Olha lá. Está aqui o menino. Olha que grande. Olha que cavalo. Falei para vocês que hoje seria o dia dos tucunárias grandes. Olha só o tamanho do moço. Está aqui o bicho. Está aqui o bicho. Mais um menino, brincadeira, hein? Só azulão. Coloquei a cor da isca, coloquei a Hitchcock de novo, mas eu dei para o Paulo a que eu estava pegando. Coloquei outra cor. Não deu outra. Acho que é o maior de todos, né? Aqui, olha. Que jumento, hein? Que monstro. Deixa eu me ajeitar aqui. Olha, cada peixe desse aqui vale uma foto, hein? Olha só. Cornetão, tá aqui o bicho. Aê, caboclo. Merece uma fotona, hein? Isso aqui é assassina, não. Olha, com carinho. Aqui é esse que eu vou mandar para a vida primeiro, hein? Gente, que peixe bonito, hein? Eu sempre ensino a jogar o peixe. Agora, esse aqui é o peixe que você tem que alisar. Oxigenar sempre. Fazer sentido para a água entrar na boca dele. Olha lá, caboclo. Vai embora, vai. Aí, ó, calma para a vida. Ó, gente, maravilhosa essa pescaria. Só tucunão, só baita, só cavalo e só gegão. Ou jumentão. Que bom, hein? Valeu. Top Dicas Pesca Dinâmica. Bom, gente, agora é o momento para vocês conhecerem a estrutura dessa pousada maravilhosa que eu recomendo. Estância Zetaca. Comida aqui, gente, é espetacular. E as acomodações não precisa nem falar. Além dessas acomodações que você tem, essa comida maravilhosa. O que mais se oferece ao pescador e à família do pescador? A gente aqui oferece uma embarcação completa com guias treinados. Tentamos fazer alguns diferenciais, como rádios de comunicações nos barcos, motor elétrico, tanto na polpa como na proa. São guias que a gente vai aprendendo com os próprios turistas, né? Os que foram virando amigos e dando esse tipo de conselho. E nós vamos aprendendo devagarzinho. Estamos pegando o jeito. E Deus está abençoando. Quantos chalés você tem? De cinco chalés e mais três apartamentos. A estrutura é pequena, chalé bem montadinho, internet, wi-fi, televisor, ar-condicionado. Tentamos montar como um pequeno pedaço da tua casa. É um ambiente muito familiar, gente. A gente quer tentar mostrar para os turistas que aqui é um pedacinho da tua casa para você ficar bem à vontade. É a família do Fernando atendendo a sua família e você pescador. Como a estrutura aqui é para no máximo 25, 30 pescadores, né? Tem que fazer reserva antecipada. Como vocês viram no programa, nós pegamos em versão térmica. E mesmo assim, esses grandes e lindos tucunares, tanto o azul como o amarelo. Reservas, telefone, tem endereço na internet? www.stancesetaca.com.br Tem também a nossa página no Facebook e no Instagram. Telefones 67-999-17-8465 67-98121-2608 Ambos com WhatsApp também. E essa região da represa aqui de Porto de Primavera, com certeza, é onde você encontra os maiores e a maior quantidade de tucunares. Mas aqui compensa você andar um pouquinho mais devido ao atendimento e à qualidade dos serviços prestados. Falando nisso, vamos dar o itinerário então. Primeiro, saindo de São Paulo. Como que faz para chegar aqui? Bom, saindo, para quem está saindo mais do estado de São Paulo, que tem que passar obrigatoriamente por Presidente Epitácio, facinho, vai atravessar a ponte, passar por Bataguaçu, já pegar a MS 395 logo depois de Bataguaçu, 60 quilômetros está na pousada. É, e você vindo de Curitiba, você pode optar vindo por Londrina, Itaciba, Presidente Prudente, passa Epitácio, mesmo itinerário. Mesmo itinerário. Também, para o pessoal do Norte Paraná, ou se você quiser, pode vir para o Norte Paraná, saindo ali na divisa via Paranavaí. Daí você passa a barragem, né? Correto. Segue sentido a Naurilândia. Quantos quilômetros da Naurilândia até aqui? 20 quilômetros. Essa foi a super dica para você. Então, um local próximo para pescar tucunaré ao seu alcance. Tucunaré, do tamanho de Serra da Mesa ou maior ainda. Acharam lindo os bichos, olha. Olha lá, o Antônio usou o que? Trastrac? Dieguita. Dieguita. E o Antônio virou fã dessa isca, hein? Eu vou dizer um negócio, ele é importador dessa isca. Ele importou e não acreditava que a isca pegava, né? Daí o Dieguinho, numa pescaria no Vossoroca, falou, insista com essa isca, Antônio. E pegou, né? Daí o Antônio deu o nome dela de Dieguita. Blackbass, Traíra, Tucunaré, só com ela. Uma isca que pega variedade de peixes, né? Olha, o Tucunabombo, de longe parecia ser pequeno. Pequeno nada. É isso aí, vamos pedir nosso intervalo comercial. Pesca dinâmica na TV. Oferecimento. Búfalo, nesta marca você pode confiar. Empresa 100% Brasil. E vem aí o segundo arraiá de pesca. Pesca dinâmica e hobby pesca, não é mesmo, Nyo Helder? Isso mesmo, Nyo Reynold. O segundo arraiá acontecerá no dia 24 do 6, das 9 às 14 horas. E o que vai ter? Teremos sorteio de vários brindes e comidas típicas. É isso mesmo. Muita pipoca, pinhão e quentão. E ainda mais, eu vou estar aqui batendo um papo de pesca com você e distribuindo autógrafos. Então é uma chance de você me conhecer, participar dessa festa e aproveitar todas as promoções da hobby pesca. Qual que é a data mesmo? Dia 24 do 6, das 9 às 14 horas. É aqui na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 675. Eu aguardo vocês. Então tenho um aviso para vocês. No próximo sábado, eu estarei aqui na hobby pesca para tomar um café da manhã com você. É uma oportunidade para você me conhecer e nós trocarmos ideias e experiências de pescaria. Então não esqueça, no próximo sábado, aqui na Hobby Pesca, eu aguardo você. Torne o sonho da sua pescaria uma realidade. Hobby Pesca, Avenida Getúlio Vargas, 675 ou pelo site pesca.com.br. Pesca dinâmica na TV. Oferecimento Búfalo. Nesta marca você pode confiar. Empresa 100% Brasil. Pegou de novo. Cardume, hein? Ah, ali, velho. Opa. Isca de fundo. Jiguita. Mais uma jiguita. Amarelo. O peixe não está na superfície. Isca de barbela. Ultra deep. Parabéns. Um amarelinho bonito, né? Forte. O que você vai fazer com isso? Vai levar para o sashimi? Jamais. Jamais, viu? Isso vai para a água. Foi que é um cabrito embora. Parabéns, Ali. Obrigado. Pesca dinâmica, pesca dinâmica. Pesca dinâmica, pesca dinâmica. Aqui o bicho. Parabéns, então. Pegou o primeiro tucunaré da vida. Obrigado. Robson, o que é pegar o tucunaré? Pô, é uma emoção sem tamanho, né? Ainda mais esse tamanho de peixe que tem aqui nessa região aqui. E o bonito que é o lugar, né? Muito feliz. Que isca que você pegou? Mostra lá. Com a Hitchcock. Ah, mesmo aqui eu peguei o meu grandão. Isca Hitchcock. Firetang. Nossa. Da Sanquichilures. Parabéns. Vamos lá que também tem mais. Ainda temos muito tempo para pescar. Umas duas horas. Aqui tem pesca. Aqui tem pesca. Aqui tem pesca todo dia pra você. Só quem não pesca. Só quem não pesca. Só quem não pesca. Tá aqui o ensinamento do programa. Pesca dinâmica. Tá aqui o bicho. Ali, foi com a Dornágua. E tem mais atrás. Pesca dinâmica. Tá aqui o bicho. Bebe sua, trale. Vem pescar aqui. Ah, saiu do nada, gente. Olha lá. Um jigue. Falei pra vocês. Tinha que abaixar a isca. Amarelão, hein? Olha que lindo. Aí. Encerramento do programa com pucunaré amarelo. Gente, parecia ser muito maior. Você vê o que briga esse bicho aqui, né? Bom, gente. Antes de eu fazer o encerramento, eu tô com uma isca aqui que chama-se Xuxinha. Quem que fez essa isca foi o meu amigo Marcelo Moreno, de Presidente Pitacios. Uma isca barata, fácil de fazer. Na realidade, é um jigue, né? Um penachinho. Eles chamam aqui de Xuxinha. E eles usam muito a branca, principalmente, e a verde e limão inteira. Por ser amarelo, é um lindo tucunaré, né? Também merece, né? Cornetão. Tá aqui o bicho. E vai pra foda. Top Dicas Pesca Dinâmica. E agora o nosso quadro Top Dicas, onde nós iremos falar dos equipamentos e materiais que nós utilizamos. Vamos começar falando, gente, das roupas. Não é porque é só bonita. Essas roupas, além de ser bonitas, confortáveis, elas fornecem segurança e proteção ao pescador. Essas camisas que nós estamos usando, da Dorsal, ela tem uma proteção solar fator 50. E vamos falar do equipamento que eu utilizei. Eu levei várias varas, mas usei duas. Essa vara aqui, 6.6 pés, extra rápida. Uma carretilha carregada com linha Super Bright 030. Aqui, no caso, uma vara 5.6 pés, também com carretilha média pra pequena. Só que já usei uma linha Bright Line. E como líder nessa vara aqui rápida, eu tô usando um Fluocarbon da Lizard 044. Nesta outra vara, já engrossei um pouquinho mais. Já tá com Fluocarbon 052, também da Lizard. Vocês não podem esquecer também do alicate de contenção, alicate de bico. Inclusive, esse aqui tem um sistema pra você trocar gola, né? Alicate de agonáutico, o mais importante da pescaria. Caso entrar no teu corpo, um anzol, você tem facilidade em cortar. E tesoura. Pra cortar multifilamento, gente, tem que ser uma tesoura especial. Então, eu aconselho que você tenha um jogo de alicates desse da Lizard. Usei o Snap número 1 da Lizard. E agora, nós vamos falar das iscas artificiais. Ali, qual isca que você obteve sucesso? Ah, eu usei a Rank, a Sinking e usei a Hitchcock. E você, Antônio? Dieguita, que salva sempre as pescarias. Traíra, Black Bass e agora nos Tucunarés. Bastante sucesso nessa cor nova, transparente, da borbulhenta. E nossa tradicional também, isca Cardume MTX. Bastante sucesso, onde com os Tucunarés, principalmente amarelos. Essa isca Cardume, você quando for comprar, exige a original. Que é qual que é a original? Sunfish Lures. Hoje, está tendo bastante cópias, né? Então, o pessoal está confundindo. Algumas não estão nadando direito. Então, essas iscas Cardume aqui, só tem o nome para você comprar. Sunfish Lures. A marca do sol que vocês estão vendo aqui. E aqui, eu peguei os maiores exemplares. Perguntei para o guia, a água aqui está limpa ou está suja? Para mim, estava limpíssima, né? Ele falou, não, está suja. Porque choveu bastante, então nós usamos uns tons mais escuros. Claro, teve as exceções. Mas, predominou mais nesses tons mais escuros, esverdeados, né? Então, a isca Matadeira Assassina. Gente, grave esse nome. Você tem que ter na sua caixa de pesca. Isca Hitchcock. É um plugue de barbela suspending. Então, essas são as dicas das iscas, dos materiais e equipamentos que nós utilizamos. Para o pessoal, os lojistas que ainda não trabalham com a isca Sunfish Lures. Qual o telefone que entra em contato? O DDD é 11, o telefone é 9-9500-7630. Vai lá! Valeu, gente. Então, quero agradecer aí ao Antônio, que vocês conheceram no programa. Ao Ari, ao Danilo, ao Miqueias e ao Éder também. Ok, pessoal? Obrigado pela audiência. Faça um convite. Venha nesse local, ainda tem grandes peixes. Claro, vocês viram o programa. Começamos com sol forte, de repente vento. Deu até uma chuvinha e agora, final da tarde, vamos encerrar o programa com essa paisagem. Apesar de ser natureza morta aqui, mas uma paisagem linda para o pescador. Então, venha pescar aqui em Anaurilândia, Mato Grosso. O telefone da pousada está aqui embaixo. Eu recomendo. Oferecimento Búfalo. Nesta marca, você pode confiar. Empresa 100% Brasil. Robi Pesca. Pediu, chegou. Acesse pesca.com.br